Bom dia, boa tarde e boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais uma dica top para o seu Instagram. Vou te ensinar como bloquear palavras desagradáveis nos seus comentários aí, nos seus posts no Instagram. Isso mesmo, pessoal. Às vezes vem aqueles malas, te xinga, seus próprios amigos aí falam palavras que não te agradam. Então você pode estar fazendo um filtro. Você coloca lá, tem um filtro aí que eu vou ensinar vocês passo a passo. Você pode estar colocando palavras, por exemplo, filho da piiii ou outros palavrões. E se a pessoa falar essa palavra que você colocou naquele filtro, automaticamente o Instagram não vai deixar passar. Ele vai apagar automaticamente esse comentário sem você ter o esforço de fazer isso. Quer ver? Venha comigo aqui e aprenda. Já voltando aqui, pessoal. No meu celular eu vou abrir o Instagram. Beleza? Vou aqui no meu perfil, a bolinha lá embaixo aqui na minha foto. Vou nos três tracinhos lá em cima. Clicar nos três tracinhos. Vou em configurações. Vou em privacidade. E vou em palavras ocultas. Clicou em palavras ocultas. Vamos descer um pouquinho aqui. Vai ter aqui, ó. Palavras e frases personalizadas. A gente vai clicar em cima. Gerenciar lista. Aqui, pessoal, você vai escolher as palavras que você não quer que passe nos comentários. Você pode aí falar... Colocar os palavrões, né? Tipo, bobo. Um exemplo, tá? Filha da pi... Você pode colocar, ó. Filha... Né? Aqueles palavras que você não quer que passe. Tudo separado por vírgulas, tá, pessoal? Lembrando. Escreveu vírgula. Escreveu vírgula. Aí vírgula. Você escreve outra palavra de novo. Né? É... Por exemplo, maldito, né? Vai. Põe aqui. E assim você vai fazendo o seu filtro. Né? De palavrões, palavras que você não quer que passe. Então, toda vez que a pessoa for comentar em foto, vídeo seu... Se ela escrever esse tipo de palavra, uma frase com essas palavras... Não automaticamente o Instagram vai apagar o comentário dela. Ela não vai deixar que o comentário dela passe. Sem você precisar de ir lá, revisar você mesmo manualmente, beleza? O próprio Instagram vai apagar esses comentários. Você coloca aqui, ó. Finalizar. Depois que você escrever tudo. Pode escrever quantas palavras você quiser. Ou frases. Também se você quiser escrever uma frase inteira. Você pode escrever. Desde que você separe sempre por vírgulas. Beleza? Clicou aqui o adicionar. Pronto. Feito isso. Toda vez que a pessoa for comentar em uma foto, em um vídeo, seja lá o que for, no seu Instagram. E ela te xingar daquele palavrão, daquela frase que você ali escreveu. Que você determinou. Automaticamente o comentário dela não irá passar. Automaticamente o Instagram vai apagar. Sem você precisar de revisar manualmente. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais desse tutorialzinho. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui!